Música Você confere essa semana na revista do cinema brasileiro. O abecedário do amor no filme Pequeno Dicionário Amoroso 2, uma viagem existencial por três cidades completamente diferentes no longa Pingo d'água, a Babá Isabel, a menina Joana, em muito suspense no Curta Estátua, e o sonho de fazer cinema no interior do Maranhão, em Passarinho, lá de Nova York. E ainda uma super entrevista aqui no estúdio. Música 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 Música